Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Financiamento de campanhas eleitorais é debatido com empresários. Tomada de contas da Secretaria de Saúde é julgada iliquidável. De volta ao norte do estado, democracia ativa chega a Guarantã. O TCE Notícias está no ar. Vereadores de oito municípios da região norte do estado foram os contemplados com a sexta edição de 2016 do programa Democracia Ativa. A repórter Thalita Ormondi está lá e traz os detalhes. Olá, Thalita. Olá, sexta edição de 2016 do programa Democracia Ativa aqui em Guarantã do Norte. Conta com a presença de dezenas de parlamentares de oito municípios da região norte do estado. E na abertura do evento, que é promovido pelo TCE em parceria com a Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário, teve a presença do conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, que tratou em palestra sobre o papel das câmaras municipais nas peças de planejamento. Olá, conselheiro. Trazer esclarecimentos aos vereadores reforça o papel do TCE de não exercer apenas a penalização, mas também a orientação aos gestores. O tribunal hoje, ele procura se mostrar mais à sociedade, mostrar o seu papel, o nosso trabalho, como é que é realizado. E os nossos clientes são, no fim das contas, todas as pessoas, é a sociedade em si. Então, a gente faz questão de mostrar que não é apenas um órgão de fiscalização, que é talvez a faceta do tribunal que é mais conhecida. Mas nós temos todo um trabalho, como esse projeto do Democracia Ativa, que é um trabalho que mostra que a gente busca também a orientação. Obrigada, conselheiro. Agora converso com o presidente da Câmara de Guarantã do Norte, Marcelo Lima de Medeiros. Olá, vereador. O senhor acredita que essa iniciativa quebra o paradigma dado ao TCE de ser um órgão essencialmente fiscalizador e punitivo? Para nós, a importância da aproximação, que é o tribunal de conta mais perto do cidadão, com certeza nós estaremos aí sanando algumas dúvidas e também aproximando o tribunal de conta. E é um caminho. O tribunal de conta, eu até estava pensando ontem, se tornava um professor. O professor não ensina nada errado. Então, segue o aluno o caminho certo, se quiser. Obrigada, vereador. Bom, é isso. A programação do Democracia Ativa prevê palestras sobre a gestão das câmaras municipais e direitos e deveres dos vereadores, a elaboração das peças de planejamento, as leis de acesso à informação e da transparência e ainda ações ligadas à proteção à criança e à juventude. Todas as explanações são ministradas por membros e equipe técnica do Tribunal de Contas, assim como do Poder Judiciário. Talito Ormondi, para o TCE Notícias. Conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgam como iliquidável a tomada de contas da Secretaria de Estado de Saúde. Veja na reportagem. A tomada de contas especial foi instaurada pela Secretaria de Estado de Saúde, com o objetivo de apurar fatos, identificar os responsáveis e quantificar os danos, em atendimento à recomendação da Auditoria Geral do Estado, que constatou impropriedades e indícios de superfaturamento em processo de pregão presencial, realizado pelo Fundo Estadual de Saúde, para a contratação de serviços de fornecimento de garrafões de água de 20 litros e caixas de copos descartáveis de 200 ml, para atender a Secretaria de Estado de Saúde. A comissão processante identificou que não foi encontrado nos arquivos nenhuma informação em relação à contratação de serviço de abastecimento de água no ano de 2006 e 2007, com a Secretaria de Estado de Saúde. O conjunto probatório constante dos autos mostrou-se insuficiente para apurar os fatos, o que compromete a ferição da ocorrência de eventuais irregularidades, portanto, essa tomada de contas especial restou-se inesitosa, uma vez que não se conseguiu quantificar, tampouco atestar materialmente a ocorrência de prejuízo, conforme concluiu tanto a comissão processante quanto a Controladoria Geral do Estado em seus pareceres. Diante disso, o conselheiro relator José Carlos Novelli votou por declarar a tomada de contas iliquidável. O acordo parecer ministerial, subscrito pelo procurador Dr. Guilherme Dabrito Júnior, voto no sentido de declarar a tomada de contas especial iliquidável, ordenando o trancamento dos autos e o seu arquivamento é como voto, Sr. Presidente. Rede de Controle, em parceria com Fê Comércio e OAB Mato Grosso, debatem financiamento de campanhas eleitorais. Com o objetivo de combater a corrupção no Estado, a Rede de Controle, em parceria com a Fê Comércio e OAB Mato Grosso, se reuniram com empresários e sociedade para debater sobre financiamento de campanhas eleitorais. Um dos temas discutidos no evento, realizado no auditório da Fê Comércio, foi o financiamento e prestação de contas das campanhas eleitorais, condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral e regras para a propaganda eleitoral e partidária. Esse evento da Rede de Controle tem como missão prevenir a corrupção sistêmica que envolve o financiamento de campanhas. Nós estamos vendo a Operação Lava Jato, que tem apontado para isso, essa questão de financiamento de campanha. E nessas eleições municipais, que ocorrerá nos 141 municípios de Mato Grosso, estarão em vigor as novas regras de financiamento de campanha. E nessa ação preventiva, a Rede de Controle, em parceria com a OAB, estará informando aos empresários, que são os potenciais financiadores dessas campanhas, sobre as novas regras de financiamento de campanhas eleitorais. As novas regras para as campanhas eleitorais também foram apresentadas aos empresários. A palestra foi ministrada pelo Procurador Regional da República, Douglas Fernandes. A gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em setembro do ano passado, que tratou sobre o financiamento de campanha por pessoas jurídicas, declarando inconstitucional. Essa regra foi incorporada e talvez seja uma das principais inovações agora desse processo eleitoral de 2016. Ou seja, somente pessoas físicas é que poderão efetuar doações para as campanhas que também se tornaram mais baratas e com um prazo menor de duração. Com a mini-reforma eleitoral, é relevante que os empresários, futuros potenciais financiadores de campanhas, saibam seus direitos e deveres. O papel da Federação do Comércio é exatamente isso, é dar subsídio, orientação aos empresários. Porque embora a campanha deste ano não vai ser patrocinada por empresas, não vai ter doação por empresas, mas os empresários serão procurados como pessoas físicas. E nós, como federação, temos a obrigação de orientar os nossos empresários a como fazer corretamente. O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, José Antônio Rosa, explica que os principais aspectos da legislação eleitoral sofreram mudanças recentes com a aprovação da mini-reforma eleitoral, assunto que é de interesse de todos. Esta eleição é feita fazendo com que as pessoas cumpram a legislação. Então, quanto mais nós falarmos sobre a legislação eleitoral, quanto mais nós falarmos sobre o que é que vai acontecer. E as pessoas, não só os candidatos, mas os candidatos, os dirigentes partidários, os gestores públicos, tanto estaduais quanto municipais e federais, a população, de maneira geral, ficar sabendo, com muito mais controle nós teremos, com muito mais gente para fiscalizar nós teremos nesse episódio. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere no nosso portal e o endereço eletrônico você já sabe. É o www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.